Vamos conversar com Zé Gambirra, treinador da seleção de Capim Grosso E hoje, primeiro amistoso contra a equipe do Leônico de Vazia do Poço A equipe levou a melhor, ganhou por dois tentos a zero E vamos saber de Zé Gambirra se ele gostou do desempenho da garotada Não, até certo ponto eu não gostei não, porque eu queria olhar muito por minha equipe Eu não gosto de olhar a equipe dos outros Eu acho que faltou desejar algum jogador Mas eu acho que com o primeiro amistoso a gente tem que relevar e a gente tem que parar para acertar Porque o tempo municipal está muito posto e a gente está precisando ainda de umas duas peças para encaixar ali Porque tem jogador que só vem no dia de sexta-feira com treino algum Então a gente que tem um nome a zelar, a gente tem que fazer por onde Botar Capim Grosso no lugar que ele merece A gente vai semana a semana sentar para conversar e o que for melhor a gente vai fazer Nós vimos que quando terminou o primeiro tempo você reuniu a galera no campo e puxou a orelha dos jogadores Exatamente, eu acho que tem jogador, contei para eles ali, que tinha sete jogadores que é burra ver com bis na gira É para orientar os novos e por incrível que pareça os novos estão jogando mais Então não existe futebol, se você é rodado você tem de jogar por dois dos novos E acertou um pouquinho, mas não é aquilo que a gente quer ainda Eu acho que a gente, a maioria aí sabe como é que eu gosto de jogar, entendeu? E eu não vim para aqui para brincadeira, eu vim para aqui fazer lá o nome do lugar onde eu trabalho Que dinheiro hoje não é tudo na vida, então a gente vai tentando botar mais duas peças Se acha nessa altura, nós começamos o campeonato muito tarde para a gente Enquanto a equipe já fez quatro, cinco caminhos todos, nós só fizemos um Mas vamos procurar dentro desse pouquinho espaço que a gente tem Fazer uma grande equipe, uma equipe valente, sabendo o que está fazendo Na hora que perder a posse da bola, saber marcar, que a gente não soube marcar nenhuma Perdemos o meio de campo todo, em cima dessa equipe E entramos na jogada dele, que não pode entrar Eu acho que quando nós chegamos lá fora aqui e fazemos um a zero A pendência é o segundo tempo, vir todo mundo em cima O que é que tem um jogador malandro para tocar essa bola, tucu, tucu E nós não tivemos essa peça hoje aqui Ok Zé, obrigado, vou deixar à vontade para você tecer suas considerações finais Não, eu que agradeço, a gente vai lutar aí para fazer uma grande equipe Tenho certeza que o tempo está curto, o tempo principal, mas a gente vai ver Dentro daquele pouquinho, desse tamanho que a gente sabe, vamos procurar fazer o melhor Para não estrear, principalmente se for fora, com uma boa vitória Ok, obrigado